E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Hoje galera, olha quem que eu trouxe aqui pra gravar com nós novamente, minha amiga Letícia, gostosa da XJ. Mano, hoje a gente vai dolar geral aqui, a gente veio naquele mesmo lugar que roubaram a moto, né Letícia? Foi, nossa, é triste, né mano? Mas relaxa que hoje ninguém vai roubar a moto, ninguém vai te assaltar, hoje a gente vai assaltar o Fernandinho. Mano, a gente vai fazer o seguinte, o Fernandinho veio junto comigo e na hora que a Letícia tiver parado na XJ e chegar alguém pra conversar com ela, querer ir na garupa dela, né? Porque ela vai estar de XJ, dessa vez ninguém leva a mulher, a mulher que leva o cara, vai vendo louco. Vai chegar eu e o Fernandinho e vai começar a discutir com o cara, como se ela fosse minha namorada, pra ver a reação de quem tá parando ali na moto pra conversar com ela. Bom, vamos ver o jeito que vai ficar isso aí. Se você gosta desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like, hein? Beleza? Bom, agora a Letícia vai encostar ali no cantinho, vai ficar na moto e eu e o Fernandinho só vai ficar esperando passar alguém e cair no conto do vigário, né mano? Vamos ver no que que vai dar isso aí. Oi, moça. Oi, tudo e você? Eu tô bem. Que bom. Eu sei o que faz aqui sentado. Meu, tô muito brava, porque minha amiga combinou de me encontrar aqui e nada, sumiu. Tô aqui, que perigo, né? Sozinha aqui com essa moto, imagina. Então. Nossa senhora. E você só andando? Só andando, pode. Tranquilo, só andando. Ah, então tá bom. Ó, nem me apresentei, né? Prazer. Prazer. Letícia, qual que é o seu nome? Gabriel. Gabriel, prazer, Gabriel. E você? Faz aqui só esperando ela? Só. A gente combinou, né? De tomar um sorvete, passar uma tarde com uma amiga, mas... Mas você namora? E deu bolo. Não, solteira. Solteira. Vai morar pra quê, né? Então. E você? Também. Ah é? Certeza? Certeza. Então tá bom. Não quer fazer alguma coisa? Tá bom. Depende de você. Depende de mim? É. Ah, o que você quer? Dá uma voltinha comigo? Vamos. Quer essa moto? Pode ser. Pode ser mesmo? Pode. Então bora, não namora, né? Não. Não quero me meter em confusão. Lógico que não, solteira, meu. Então bora. Deixa o meu namorado. Para, para, para. Quem que é esse maluco aí? Dando em cima de mim. Hã? Querendo multar em cima da moto. O que você tá querendo fazer? Tá louco? Você falou que não tem namorado. Você é um tarado ser vergonha. Pega ele, Mike. O que ele tava falando aqui pra você? Ela falou que não namora. Eu falei que eu namorava. Você falou que é solteira, Letícia? Não, falei que eu namorava. Mas como assim, louco? É, louco. Mentiroso. Pega ele, Mike. Pega ele, Mike. Pega ele, Mike. Oi, moça. Tudo bem? Oi, tudo. Prazer. Prazer. Letícia. É que você tá fazendo que esperar a namorada? Não, tô solteira. Tô esperando uma amiga minha que deu mancada, eu acho. Ah, vocês iam dar uma volta? É, a gente combinou de fazer alguma coisa, mas... Entendi. Também é na casa do amigo meu. É? Pelo jeito, agora não vai dar mais. Por quê? Eu achei você. Besta. Ele mora aqui por perto? Eu moro na rua de baixo. Nossa, já tava de desistir, já. Já tava indo embora. É perigoso, né? Você aqui sozinha, tão bonita, ficar sozinha com uma rota dessas. Obrigada. Imagina, e você? Não vai fazer... Tava indo lá e fazer o quê? É, fica lá um pouco. É? Não quer que eu te leve lá? Quer fazer alguma coisa? Porque eu não vou fazer nada, né, agora? Pode ser, só que antes a gente podia se conhecer melhor, né? Como assim se conhecer melhor? Ah, não sei. Deixa eu te ver mais de perto. Como assim? Não, 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 não. Não, moça. Você é louco? Não. Não, sai fora. Você tenta me dar um beijo? Eu namoro. Porra, é isso aí, tio. Ô, Mike, você tenta me dar um beijo na garrafinha. Eu falei que eu namorava, que é louco. Você tá dando em cima da minha namorada? Lógico. O que ele tava fazendo aqui? Você tenta me dar um beijo, Mike. Calma, ele já falou que eu namorava. Você falou que eu namorava. Falei que eu namorava assim, você é vergonha. Pega ele. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. É, Letícia, quase que você toma um beijo na boca ali. Cada uma que você faz. Você tá aí fora. Meu Deus, foi mais rápido que o Batman, tá ligado? E o Fernandinho chegou pra bom ali comigo, acelerando a cabeça do cara, né, mano? Mas o vídeo da gostosa da CJ6 é sempre essa loucura, mano. É treta, é negro, safado. Às vezes os caras roubam a moto, né, Letícia? Sem querer, né, mano? É, né? Galera, o vídeo de hoje foi esse. O canal da Letícia tá aqui na descrição. O Fernandinho não tem canal, mas o Instagram dele tá na descrição. Segue lá. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.